As Pombogiras são entidades de luz representadas por uma mulher sensual, independente e nominadora, reconhecidas pelo seu poder pessoal, beleza, sensualidade e trabalho social. A Pombogira possui todos os instintos femininos ao extremo, ensinando a todos e todas a agir com força e convicção. A Pombogira favorece seus anseios e desejos, não apenas os sexuais, como muitos pensam, mas também a motivação, a vontade de viver e de correr atrás de seus objetivos. Escolha agora uma das três moças e veja qual a mensagem que ela tem para você neste momento da sua vida. Pombogira número 1, Rainha da Estrada. Pombogira número 2, Maria Mulambo. Pombogira número 3, Sete Saias. Pombogira número 4, Maria Padilha das Almas. Para quem escolheu a número 1, Rainha da Estrada. A única pessoa no caminho da sua felicidade é você mesma. Quando tirarem o chão abaixo dos teus pés, olha para cima e voa. Deixe um abismo para quem quer provocar a tua queda. Essa é a melhor vingança. Mensagem da Pombogira número 2, Maria Mulambo. Eu te avisei, menina, para não entregar o teu coração a nenhum homem, mas agora já é tarde. Não vou te deixar sozinha, tá? Bote rosas sem espinhos no caminho onde eu passar. Mensagem da Pombogira número 3, Sete Saias. Não saia desesperada para buscar a felicidade. E se ela visitar a sua casa e você não estiver lá para recebê-la? Em vez disto, gaste o seu tempo decorando sua casa e sua alma para que quando ela chegar, você esteja pronta para recebê-la. Mensagem da Pombogira número 4, Maria Padilha das Almas. Quem bate tem que estar pronto para apanhar. Quem mexe com quem anda debaixo das minhas saias está cavando a sepultura. Vivam para entender que vocês são seres divinos e com capacidade plena de realização. Parem de reclamar, parem de ter ressonância com o que é negativo e a vida de vocês vai ficar bem mais fácil. Gostou? Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações.